E aí meus amigos, Wilson Souza falando, mais uma vez aqui meus amigos, sítio Gancho, município de Impubi Vou apresentar pra vocês aqui esse pontinho aqui de comércio topado de bom viu, então eu mostrei lá aqui O terreno pega aqui ó, as margens da PE 590, aqui a 590, e são 27 metros de largura certo Não dá pra você montar uma churrascaria, supermercado, caso você queira é bem legal viu A gente vai entrar aqui e mostrar o tamanho dele pra você, beleza Amigo aqui já funcionou um pontinho de mercadinho ó, churrascaria certo, caso você queira ou queira fazer uma casa de morada É bem legal ó, espacezinho ó, forradinho Certo A visão lá da frente ó, pra que faz sentido Impubi, pegar a PE 590 Bem legal Aqui mais um corredorzinho aqui ó, um quarto ó, um quarto aqui Certo, forradinho ó Bacana viu Forrado e revestido Beleza Com a Vendinha ó, ó Com a Vendinha ó, a Vendinha ó, as coisinhas Certo ó, a Visão pra frente Mais outro quarto Forrado ó Forrado ó para guardar mercadoria certo e olha meus amigos é toda uma pendada certo ó ó o pênzinho ó e tudo no piso bem feitinho ó madeirinha vernizada o banheirozinho aqui ó caixa d'água certo ó a caixa d'água e ó bem legal mesmo beleza meus amigos top top mesmo a pia 590 passa aqui ó e ó altura boa também ó certo que o banheiro altura boa o certo é um tipo uma garagem né murinho coberto aqui é uma garagem né você tá com carro aqui é o terreno vai ter ali né isso é pronto aqui ó a gente tá aqui ó e o terreno pega lá onde a gente tava certo ele vem reto para cá é que a gente quase sai zero que a casa a gente mostrou servir aí né é com pontinho de venda caso você queira botar churrascaria supermercado é isso aí meus amigos a gente vai ficando por aqui caso vocês interesse nem seja já sabe aí o número aí na primeiro comentário fixado todas as informações na descrição um forte abraço a todos e até o próximo vídeo deus quiser valeu tamo junto meus amigos